Quem quer fazer besteirinha aí? Então se bora, Londrina! Se você me quer, vem comigo, eu aceito Mas não te prometo um eterno amor Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro Te culpo, te beijo, te dou o meu calor Mas não vá pensando que eu não presto Pois eu detesto que falem assim É que eu sou um cara antigo, moderno E adoro mulheres que abusam de mim Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou, eu vou Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou, eu vou Se você me quer, vem comigo, eu aceito Mas não te prometo um eterno amor Se for pra curtir, tudo bem, sou parceiro Te culpo, te culpo, te beijo, te dou o meu calor Mas não vá pensando que eu não presto Pois eu detesto que falem assim É que eu sou um cara do tipo moderno E adoro mulheres que abusam de mim Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou, eu vou Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou Agora é com vocês, vai Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou, eu vou Que é prazer, eu dou Que é carinho, eu dou Que é dormir de conchinha, fazer besteirinha Eu vou, eu vou, eu vou Amém